Eu estou zangado contigo, decepcionado contigo Desde o dia que entendi que pra você não sou ninguém Que afinal de contas você me utilizou Foi tão injusta, tão frivola Eu estou zangado contigo, decepcionado contigo Desde o dia que entendi que pra você não sou ninguém Que afinal de contas você me utilizou Foi tão injusta, tão frivola Contigo aprendi que nessa vida não se deve amar alguém Como eu te amei Que não se deve confiar em alguém como eu confiei em ti Porque essa vida está cheia de ingratidão E aproveito contigo A minha vida enalteceu uma esperança De ser o homem mais feliz desse mundo Por estar amando loucamente uma mulher Que hoje não me quer Regressa E faz de conta que afinal Me amar também Converge em mim um pouco de ternura Que eu sem ti Sem ti não sou ninguém E escuta E vendi palavras pra te dar Tudo de melhor à minha volta Eu fui poeta pra falar Ser criminoso sou, estou à solta Tu fazes tudo comigo E é do teu jeito e me revelas Não há mulher que toca assim Não deixa marcas nem sequelas Tu és o amor És o amor da minha vida Tu és o amor É com você que eu vou ficar Gente vem falar pra mim Que não tem futuro contigo Que não tem futuro contigo Insisti nesse prazer Nessa aventura de amor eu fico Ainda assim quero dizer Para o mundo perceber Que tu és a única E eu grito pra o universo todo ouvido Tu és o amor divino É com você que eu vou ficar Tu és o amor É com você que eu vou casar Eu vou casar Eu vou ficar Eu vou casar Eu vou ficar Vou casar Eu vou ficar Tu és o amor É com você que eu vou casar É com você que eu vou casar É com você que eu vou casar Comigo pra nós